Sempre é assim Quando o pensamento vem trazer novas canções O céu azul carlinho logo se clareia Pra exibir constelações Vejo as três marias A estrela mimosa Feito mariposa Não resisto à força dessa luz a me guiar Quero seguir as estrelas Ir ao encontro do mar Quero matar a saudade E onde você estiver quero estar Morena bonita Estrela do cerrado Tanto tempo ornita nesse mar aranhado Tu és tão pequena Nessa imensidão Mas brilha serena no meu coração Lá de onde eu vim Tudo é sagrado É bem-vindo quem chegar O pôr do sol É avermelhado Lindo de se admirar Quando a primavera Traz as suas cores Tenho em sua boca Todos os sabores que eu puder imaginar Quero seguir as estrelas Ir ao encontro do mar Quero matar a saudade E onde você estiver quero estar Morena bonita Estrela do cerrado Tanto tempo ornita nesse mar aranhado Tu és tão pequena Tu és tão pequena Nessa imensidão Mas brilha serena no meu coração Morena bonita Estrela do cerrado Tanto tempo ornita nesse mar aranhado Tu és tão pequena Nessa imensidão Mais brilha serena no meu coração Mais brilha serena no meu coração Estamos de volta com o nosso Viola Brasil Esse programa que leva a cultura da Viola Para vocês Hoje muito especial recebendo essa amizade Esses dois violeiros que vão estar fazendo show Juntos em Belo Horizonte Nós vamos falar novamente sobre isso Com o segundo bloco Gustavo Guimarães e Wilson Dias Quero aproveitar e mandar um grande abraço Para o nosso patrocinador O Colégio Máximos E dizer para você, gente Estão abertas as inscrições Para a admissão de novos alunos 2018 no Colégio Máximos De educação infantil ao ensino médio Em todas as unidades Santa Inês, Ana Lúcia, Palmares Cidade Nova, Ouro Preto, Castelo E Santa Luzia E é com muito orgulho que o Colégio Máximos celebra 50 anos Na gratificante missão de educar e ajudar a construir O futuro de gerações de crianças e jovens O Colégio Máximos Educar juntos faz parte da nossa essência Obrigado, Manolo e toda a equipe do Máximos De serem parceiros do Viola Brasil E temos duas coisas para corrigir Primeiro Não é Teatro Bradesco Não, é que o Viva Viola já fez muito show lá É o Teatro de Câmara Aquele teatro belíssimo Do Cine Brasil Valoreque É bem ali na Praça Sete Isso, ali na Praça Sete Muito fácil de chegar Dia 19 Dia 19 Às 20 horas 20 horas Dá uma quinta-feira Uma quinta-feira Dia ótimo para show A gente gosta muito da quinta-feira É, eu acho bacana demais Belo Horizonte o povo gosta muito de ir para os sítios e tal E coisa E normalmente eles vão na sexta-feira É, e outra coisa Porque eu conheço o trabalho de vocês Eu posso falar, né É parceiro No primeiro bloco A gente inverteu os créditos da música A gente abriu com uma cantiga sua Você está atento, hein, Chico É Que é a... A voz do Rio A voz do Rio E a inédita segunda A inédita segunda A segunda chama Alma de Rio Uma parceria minha com o poeta João Evangelista Rodrigues Ainda inédita Vai estar no meu novo disco Eu percebi lá que os créditos da gente deu trocado Exatamente Não, vão corrigir isso Que a gente tem que falar Maravilha Pois é E que bacana É... É... Vocês se juntarem Para cantar As águas Quer dizer Quer dizer Tanto as águas Como a água mesmo Mas toda essa lembrança da infância Essa amizade Um pouco isso É esse repertório Cantigas de vocês Tem também cantigas que falam da água Que não são de vocês Como é que vocês teceram esse repertório, Gustavo? A gente... É um pouquinho disso que o Wilson falou A gente começou pegando da nossa terra mesmo Que a gente veio com essas lembranças de infância Ele lá de olhos d'água E eu de Diamantina Depois João Pinheiro Mas a gente acabou inserindo algumas coisas também É... Tipo... É... Que a gente inseriu do Tião Carreiro também, né? É... Que é Rir de Lágrimas Que é Rir de Lágrimas Que eu vi no serviço Tá no repertório Isso A gente acabou... Em Diamantina a gente cantou Chuá-chuá Que é uma música mais de Seresta Que tinha a ver com lá E fala de água também Com certeza o polvão cantou tudo junto Aí a gente inseriu algumas coisas E tem umas surpresinhas aí também, né? Que vão aparecer no chão Então essas surpresas é bom Que as pessoas vão ver essa surpresa lá, né? Exatamente Se é surpresa a gente não pode revelar agora Não pode revelar não, né? É... Mas é pra gente, Chico É uma... Pra mim, particularmente É uma grande alegria Poder participar de um espetáculo como esse Como o Gustavo Eu tenho o Gustavo como um sujeito Que parece um rio Um rio manso, né? Ele corre com a mansidão Um cara que tem uma tranquilidade muito legal Um trabalho bem legal E a viola tem essa coisa da gente Tem som de água, né? Som de rio Tem som de vida E você vem de olhos d'água Olhos d'água é nascente Exatamente Vocês se combinam muito Pois é, e olhos d'água já chamou minador Já chamou mãe d'água Tem todos os nomes, né? Minador, mãe d'água e olhos d'água Então nós vamos fazer assim Vamos dar o serviço direito Convidar o pessoal de casa Eu vou estar na primeira fila É importante Anotem o serviço Porque a gente já está caminhando Para encerrar o programa Eu quero encerrar com uma cantiga belíssima do Wilson Que pra mim É... É... É a grande música desse caboclo Que vocês vão cantar junto Vamos dar esse serviço direitinho O Wilson Dias está mais na ponta da língua Fala pra nós Então, o espetáculo é no dia 19, né? Às 20 horas E é no Cinteatro Brasil Valoreque Na Praça Sete ali Então a gente conta com a presença de todo mundo, né? A gente... O preços populares, o ingresso é 30 reais, né? Meia, 15 reais Então, assim, a gente está contando com a presença de todos Para a gente fazer esse espetáculo É uma forma da gente tentar conscientizar as pessoas De que é necessário a gente preservar esse bem maior Que é a nossa água Sem a água não tem jeito, né? Perfeito E por falar em água Se a gente vai encerrar Nós vamos encerrar com uma canção Que chama Deus é violeiro E que todos os rios que a gente cita nessa canção Faz parte das afluentes do São Francisco Todas as canções que a gente cita aqui Então, vamos lá Obrigado pela presença Pode começar que eu agradeço o povo Ao som da sua viola Da viola de vocês E nós queremos te agradecer mais uma vez Pelo carinho Agradecer a Ângela Sempre pelo companheirismo de sempre Pelas parcerias, tá bom? Um grande abraço Obrigado a você de casa Deixar desse programa tão especial Chegar na casa de vocês Presença garantida minha Nesse espetáculo Desses dois caboclos brasileiros Então vamos ficar encerrando O Viola Brasil com Deus é violeiro Som de água doce Trouxe a melodia Canta o dia todo Todo santo dia Salta a cachoeira Cega a cantoria Um Romeiro diz Deus é violeiro Música de pedra rola na descida Alimenta os peixes A sede dos bichos A canção da vida É do mundo inteiro Cancioneiro diz Deus é violeiro Rio do Santana Rio São Miguel Corre a tubarana Um raio no céu Chuva anuncia Rio preto chama Meu parceiro diz Deus é violeiro Corre cor das almas Rio São Domingos Festival de salmos Recital de sinos Canto sertanejo Cai no São Francisco Canoêiro diz Deus é violeiro Música de pedra rola na descida E até dia 19 Música de pedra rola na descida Rio do Santana Rio São Miguel Corre a tubarana Um raio no céu Chuva anuncia Rio preto chama Rio do Santana 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 Rio do Santana